Algo bom é a gente ver, como acabei de ver, agora acompanhar um noticiário da Rede Globo sobre a situação da pessoa idosa. Há gente classe média ali que tem chance de ter um conforto quando envelhece. Agora, o idoso mais pobre é uma pessoa que realmente enfrenta dificuldades. E, além disso, mesmo quem tem algum dinheiro, como aconteceu, fui agora ao banco, é o constrangimento colossal de que os terminais para pessoas com deficiência não têm acessibilidade, não são adequados. Eu não conheço todos os bancos, não rodeio o Brasil de norte a sul, leste a oeste, para fazer uma afirmação geral. Mas guichê para pessoa com deficiência ou idosa tem que ter um layout, um padrão completamente diferente daquele que a gente encontra. Inclusive esses terminaizinhos para cartão, que a gente pega e acaba não enxergando nada do que está escrito, ou não sabe a hora que tem que apertar aqui ou ali. Eu ando sempre com a lente de aumento. Quando esqueço, é um pesadelo. O caixa fala baixinho, né? Nada ali funciona de forma adequada para atender uma pessoa com deficiência. É ótimo ver a mídia fazer reportagens sobre a situação da pessoa idosa, da criança com deficiência, doenças, da pessoa com deficiência de modo geral, que é o que a pessoa idosa é, mesmo que ela não confesse. Então, temos o Estatuto do Idoso, o Estatuto das Cidades, mas isso tudo parece que é só para fazer média. Seminário, paper, falar difícil, quando muito é bom para um grupo reduzido de pessoas. Esse é um mercado colossal de criatividade, de trabalho, que não é explorado no Brasil de forma adequada, lamentavelmente. Mas os bancos, não tem desculpa, né gente? Pelo balanço dos bancos, por tudo que a gente vê, as agências bancárias poderiam melhorar muito.